O operador topado da frente 1, hein? Hã? O Jobs, hein? O operador topado da frente 1, hein? O cara tá dizendo aí que você é topado da frente 1, é ou não é? É, é. Hã? Nossa. Diz que você é o top daqui da frente 1. Hã? O bolo tá dizendo ali, é ou não é? É, é só o básico, né? É, é verdade. Depende também da qualidade da cana, né? Que às vezes o cara pega uma cana... Aí tá... É. Uma média de doce, né? Doce, né? Tá muito boa, não. Mora onde? São São Luís, vem? Santo Naça, é. Santo Naça. Tem um zinho ali. É o operador topado da zona de Santo Antônio, galera. É o Jobs aí, conhecido como Jobs. É o Jobs, é. O bicho é topado. Boa ali quem falou, viu? A fama aí, né? Chegou no dia ruim aí, ué. Foi, não vem? No dia ruim, é, pô. Não, mas mesmo assim, ainda dá pra fazer uma arrumadinha. É. Esperar aqui um caminhão se vier pra você carregar pra gente filmar. Viu? Vou mandar o cara botar o caminhão pra você carregar os 160. Eu mando a base pro meu primo aí lá, o irmão Jacques. Ele tá onde? Loulinha. Ele manda um passo. Ah, o Loulinha, sim. Loulinha. Loulinha. Loulinha é o operador da... 135. É, da 135. Gente boa. Topado, gente boa. Olha o nosso amigo Mo aí, ó. O Mo que mandou uma mensagem, rapaz, vem pra frente um. Digo, Deus chega aí, chega já e por aí. Eu vivo com a carência que viesse aqui filmando o nosso trabalho, né? Nosso dia a dia. É. Toda pressão e carregando o palito doce. É, palito doce. Fala, velho. Fala, nisso, palito doce. Quem é o palito doce? Palito doce é conhecido popularmente como a cana-de-açúcar, né? É, pra gostar mesmo. Foi batizada como palito doce. É. E tem algum cara com o apelido de palito doce, não? Não, que eu conheço. É. Não, que eu conheço. Oi? Não, que eu conheço. Vem, rapaz, menino ali. O Taquema, hein? Mandar um salve também ali pro nosso parceiro ali, o Lambiçal. É o Lambiçal, hein? É. É o Lambiçal. Galera, é resenha aqui na frente, viu, galera? Os caras são os parceiros aí, é resenha. Lambiçal, hein? Só a máquina dele ali. É. Não, é o pagodeiro. O pagodeiro tá ali, ó. É o pagodeiro da Osnã, só tô dando o canavial. Tá se escondendo ele. Ponto, são os pagodes aí, rapaz? Tá meio empadado ele hoje. É. Ele hoje tá meio empadado, não tem que dar pagode não. Tá de ressaca. É, é, é. Ó, o negão. Aí. Ó, o negão. Valeu, negão. Eu conheço lá do pasto, é conterrâneo. Tá com a gente aí, tá vendendo aquela praçãzinha moral. Pois é, valeu, meu amigo. É aqui, galera, na frente de um. Sempre quando chega aqui é tudo animado, graças a Deus. A gente sempre bem recebido. Mais um vídeo pra o nosso canal explorar o nosso Nordeste. Porque tá na metadeca AULIA. É outra coisa. O que o nosso canal...